Seja bem-vindo ao canal, Marcos Antônio aqui e no vídeo de hoje estou trazendo mais uma dica de ferramenta Mas antes de eu começar a falar sobre essa ferramenta de hoje, desça aí, dá aquele like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo Pessoal, a dica de hoje é esse kit de ferramenta Black & Deck com 6 ferramentas combinadas, isso mesmo, 6 ferramentas combinadas em uma única máquina Essa mini oficina com 6 cabeçotes, conta aí com furadeira, parafusadeira, serra tico-tico, túpia, lixadeira com base triangular, parafusadeira de impacto, multiferramenta oxilante, tudo isso em uma única máquina Essa máquina intuitiva e prática foi desenvolvida para solucionar necessidades do dia-a-dia, assim como realização de projetos Ou seja, dá para você estar utilizando aí no seu dia-a-dia como hobby, você está utilizando ela aí para os seus hobbies, ou também aí de uma forma profissional Com ela você pode furar, parafusar, lixar, cortar e dar acabamento, uma oficina completa aí na sua casa Ela ainda conta com uma linda maleta com tampa de acrílico para melhorar o armazenamento aí das suas ferramentas E também fica mais fácil aí para você se locomover com ela, tá certo? Eu indico esse kit de ferramentas Black & Deck para você que esteja procurando aí facilidade e praticidade O link desse kit de ferramentas vai estar aqui na descrição do vídeo, se você está gostando dele, é só ir lá, conferir o valor e garantir o seu Se você tem um kit Black & Deck desse aí, deixa aqui nos comentários falando a sua experiência com esse kit Isso aí vai ajudar bastante as próximas pessoas que vão chegar nesse vídeo procurando mais informações sobre esse kit de ferramenta Então é isso aí pessoal, essa foi a dica de ferramenta de hoje, espero ter gostado, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo